Para te esquecer Eu vou-me embora pra longe daqui É melhor pra mim Não quero nunca mais pensar em ti Tenho que fugir dos teus olhos para sempre Não devo insistir em te ver novamente Pra não mais chorar Não quero nunca mais aqui voltar É melhor pensar Que foi preciso tudo se acabar Mas o que fazer se eu te quero loucamente E sem teu amor tudo é tão diferente Não sei te esquecer Pra não mais chorar Pra não mais chorar Não quero nunca mais aqui voltar É melhor pensar Que foi preciso tudo se acabar Mas o que fazer se eu te quero loucamente E sem teu amor tudo é tão diferente Não sei te esquecer Não sei te esquecer Não sei te esquecer Quiseram fazer tanta coisa Disseram até que eu não ia ficar Quiseram mudar Quiseram mudar o meu jeito Quiseram mudar o meu jeito Mas eu tive peito pra continuar Existe tanta gente triste É por isso que existe a maldade também Eu sei que quiseram fazer Eu me arrepender de gostar de alguém Mas não importa o meu jeito Mas não importa o que fazem Eu não ligo Sei que a verdade, meu bem Não merece castigo Agora eu só faço o que acho Que está com a razão Não me importa o que os outros falam Não me importa não Não me importa o que acho Mas não importa o que fazem, eu não ligo Sei que a verdade, meu bem, não merece castigo Agora eu só faço o que acho que está com a razão Não importa o que os outros falam, não importa não Não importa não Não, não, não importa não Não, não, não importa não Fujo de mim procurando esquecer Que você existe As rotas do meu carro no asfalto a deslizar As minhas mãos tremendo no volante a vacilar O vento bate forte no meu rosto e faz lembrar Que eu prometi que um dia ainda iria me encontrar Casais de namorados que se beijam no portão Alguém cantarolando a minha última canção A porta de um cinema faz lembrar Que você existe Dispensa até falar E quando vou pra longe Procurando me esconder E penso num estande que já posso esquecer O rádio diz numa canção de amor Que você existe Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Que você existe O seu aniversário Calendário vem falar Um número qualquer Um número qualquer Seu telefone faz lembrar A minha boca Há tanto tempo já Sem me beijar Traduzo uma amargura Que dispensa até falar E quando vou pra longe Procurando me esconder E penso num estande que já posso esquecer O rádio diz O rádio diz numa canção de amor Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Que você existe Fujo de mim Procurando Não é chorando Que vou acreditar E sim falando Pra mim Basta falar Tenho certeza Eu creio sim Deixe a tristeza Só pense em mim Que um novo dia Que um novo dia Pra nós renascerá Só alegria E paz existirá Tenho certeza Deixe a tristeza Eu creio sim Deixe a tristeza Deixe a tristeza Só pense em mim Deixe a tristeza 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 Sorri meu bem, não chore mais Esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e vamos dançar Sorri meu bem, não chore mais Esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e vamos dançar Não chore mais e sorri pra mim Porque não quero viver triste assim O nosso amor não acabou Não sei porque você chorou Sorri meu bem, sorri amor Esqueça enfim a sua dor Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e vamos dançar Não chore mais e sorri pra mim Porque não quero viver triste assim O nosso amor não acabou Não sei porque você chorou Sorri meu bem, sorri amor Esqueça enfim a sua dor Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e vamos dançar Não quero ver você chorar Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho e vamos dançar Você me pediu pra voltar Depois de tudo o que aconteceu Agora eu não sei se devo me perdoar Eu não sei meu bem, eu não sei Eu não sei, eu não sei Você um dia disse que me amava E eu pobre e coitado até me perder Agora eu não sei Agora você pede pra comigo ficar Eu não sei meu bem, eu não sei Eu não sei Eu não sei se devo aceitar Você junto a mim Ou então se devo deixar O nosso amor chegar ao fim Tentar fazer você me amar Pensei Pensar também em me deixar Pensei Agora A conclusão Que eu cheguei É que eu não sei 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 se devo aceitar você junto a mim Ou então se devo deixar o nosso amor chegar ao fim Tentar fazer você me amar com o tempo Pensar também em me deixar vencer E agora a conclusão que eu cheguei É que eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei Se sentir que seu coração vazio está Solidão, com você vier então morar Meu amor, por favor não fique triste assim Se na vida tão sozinha você vai ficar E sem ter um alguém parar e acompanhar Meu amor, por favor esqueça tudo enfim Recorde sempre com carinho Como foi lindo o amor que os momentos mais felizes Eu levarei, eu levarei por onde for Se o amor procurar e não encontrar Esqueça tudo enfim Esqueça tudo enfim Pense em mim Pense em mim Pense em mim Meu amor, por favor esqueça tudo enfim Pense em mim Pense em mim Pense em mim Recorde sempre com carinho, como foi lindo o nosso amor E os momentos mais felizes, eu levarei por onde for Se o amor procurar, e não encontrar, esqueça tudo enfim Pense em mim O dia em que parti, você chorou, quase morreu Jurou que seu amor, era só meu, era só meu Acreditei no que ouvi você falar Até pensei que seu amor, não fosse acabar Agora percebi que seu amor, para comigo não passou De uma mera ilusão Porque estou sentindo que você, já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou E agora você me desiludiu, me enganou No dia em que eu voltar, você verá O quanto sofri E de arrependimento, meu perdão Sei que vai pedir Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Vou pedir outra vez Pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez Eu já esqueci Vou pedir outra vez Pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez Eu já esqueci Eu prometo Não brigar Com coisas tão banais Pode crer Sem você Eu não vivo em paz Eu sofri por não saber Entender o seu amor Entender o seu amor Aprendi Tive medo De você De você De você Não voltar Para mim Vou pedir outra vez Pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez Eu já esqueci Eu sofri por não saber Entender o seu amor Aprendi, tive medo De você não voltar para mim E vou pedir outra vez Pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez Eu já esqueci Quando a saudade apertar Eu vou embora Vou para não mais voltar Pois minha alma chora Então não viverei No mundo apagar Só de você serei Não mais vou lhe deixar Quando a saudade apertar Eu vou embora Eu vou embora Então não viverei Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu não quero o seu amor Eu não quero o seu carinho Eu prefiro sofrer Mas eu vou viver sozinho Pois eu era tão feliz E você me magoou O que eu quero, meu benzinho É esquecer quem não me amou Hoje você me deixou Sozinho Não se importou Não se importou de me ver Sofrer Agora vou lhe dizer Baixinho Meu bem, eu não quero mais Não quero mais Não quero mais Você Hoje você me deixou Sozinho Sozinho Não se importou de me ver Sofrer Sofrer Agora vou lhe dizer Baixinho Baixinho Meu bem, eu não quero mais Não quero mais Você Ave Codrigo Não 행복a Legenda Adriana Zanotto Quando você falou que me amava Eu nem de longe acreditava Que poderia ser feliz Eu vivia numa diferente Porque pensava em mim somente Ah, como me enganei Quis me dar o seu carinho Eu não liguei Entregou minha própria vida Não aceitei Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Eu tive a felicidade nas mãos Meu egoísmo, porém, foi maior Plantei desprezo Colhi solidão Sem seu amor Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Que bobo eu fui Que bobo eu fui Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Eu tive a felicidade nas mãos Meu egoísmo, porém, foi maior Plantei desprezo, colhi solidão Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Que bobo eu fui, que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui, que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui, que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui, que bobo eu sou Pense no amanhã Me maltratar Eu estou aqui Pra lhe dar meu carinho Vem Na minha estrada Não existe espinho Se você chorou Sem ter ninguém Ah, eu chorei também Se você sofreu Sem ter amor Eu sofri também Deu um sorriso, amor Não chore mais assim Eu quero ter meu bem Você juntinho a mim Pra dizer Que O amanhã Espera por nós dois Vem Vem Vamos amar Pra não chorar depois Se você chorou Se você chorou Sem ter ninguém Ah, eu chorei Ah, eu chorei também Pra dizer Pra dizer Que O amanhã Espera por nós dois Vem Vamos amar Pra não chorar Pra não chorar depois Tchau 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 Tchau